Abertura Acho que chegamos muito cedo aqui Com certeza deve estar dormindo até essa hora e vai acordar super tarde Ei, tem alguém aqui nesse cafofo ou não? Já estamos indo, o Poncho tá no banho Ai, que horror Como se atreve a sair assim, meu Deus Ai, peraí, 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 cadê o Cris? Onde ele está? Ah, sei lá, é aniversário dele, ele que vai preparar tudo Ninguém merece Valeu, a gente se vê Ai, eu não precisava ver isso, eu não precisava Ai, nossa, gente, esses garotos não tem noção de nada E o que acontece? Bom, é melhor, é melhor que não estejam aqui mesmo Eu quero contar uma coisa O quê? É, é que eu passei a noite com os germanos Quê? Me riu? Agora sim, se eu não me engano Agora, depois eu conto Os garotos devem estar chegando aí Viva o aniversariante, Cris Agora sim, minha Viva o aniversariante Parabéns Já podemos almoçar Que papo é esse? Não era você quem ia preparar o nosso almoço, garoto? Eu, eu, eu O almoço no meu aniversário Obviamente que não Eu fui ali no restaurante Comprei essas delícias Essas maravilhas que estão aqui Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver os sacres Olha tudo Ai, não acredito Pelo que eu tô vendo Hoje não temos outro remédio Que não pecar Olha isso É só vocês aproveitarem, tá? Porque eu não vou É... Eu não vou ficar aqui o dia todo Eu só vou almoçar aqui, tá? Pega aí, vai Mas por quê? Pra onde você vai? Na verdade tem umas gatinhas Que querem me levar para o sul Outras para o norte Outras para o nordeste Na verdade eu não sei o que O que elas querem comigo Então, eu acho que vou apressar aqueles caras Porque afinal nós temos que ouvir Uma coisa muito interessante Que a mãe tem pra contar Que é bom O que que você tá pensando? Hã? O que que você tá pensando? Eu sou aniversariante Hoje nada é mais importante Do que o meu aniversário Hã? Que segredo é esse? Que segredo? Você não sabe o que é meu aniversário E você? Você o que que tá comendo? Anda, me diz o que você tá comendo Anda, não Anda, me diz Não, ai, Cristo não é nada Tenta tranquilo Paparazzi Paparazzi I'll be there I'll be there I'll be there La Família La Família Me emprestaram uma casa Na serra E daí? O que eu tenho a ver com isso? Hein? Pensei em irmos juntos É... Mas com todo mundo? Hein? É, pode ser Ou então Você e eu sozinhos Trata na serra Vamos Nossos amigos Ou sozinhos? Sozinhos É como eu disse São só coisas deliciosas Gostosas E maravilhosas E importinhas E não sei Pois é, eu acho Por causa disso Que a Fabiola Não gostava de panqueca Ah, quer dizer Que a defunta Não gostava de panqueca Não Pois então Por favor, amigão Prepara uma panqueca Porque eu adoro panqueca Daí que eu faço Adoro panqueca Com queijo e creme Muito creme E muito queijo Beleza, eu também gosto assim Eu também adoro assim Eu adoro queijo O telefone É meu aniversário É a gatinha Ou melhor São as gatinhas Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Atende Ah, cara Que horror Alô Gente, parece que ele tá tão nervoso hoje Poxo O quê? A dona tentação Que tentação? Só existe uma dona entre nós Vai, anda logo Atende Peraí Não Diz pra ela que eu não tô Dá uma desculpa Ele não está Aí, não Não, ele disse que não está Não, não Diz pra ela que eu não tô Só que eu não tô Só diz isso Ele mandou dizer que não está Não sei, eu também não entendi Sabia que hoje é meu aniversário? Eu não te contei? Imagina, quando eu não tiver com quem sair Ele é maluco Alô? Alô? Que abusada! Não! Ela desligou Por que não disse que eu não estou assim? Ele não está Simples assim Escuta, Poxo O quê? Por que ela continua ligando? Como é que eu vou saber? Acho que é porque não tem outro neném pra cuidar Eu acho que é porque quer mais uns amassos E eu acho que a purgada te ama, Poxo O que acha, Cris? Eu acho que é meu aniversário Mas não se preocupe com isso Ai, Cris, espera aí Eu acho Que perdi a fome Ai, não, gente, por favor, Cris, vem cá, Cris Entende as mulheres Eu vou jogar vespo Vai nessa Tira o bom Ah, é? E não é da comida Ah, gracinha E você tá cheirando? A panqueca de queijo Ai, Cris, tudo bem Não é verdade Não é verdade Sabe qual é o problema? O problema é que vocês só pensam em vocês É esse o problema Não é que eu só penso em vocês O que é isso? O que é que está acontecendo? Ai, Poxo, o que vai fazer com essa coisa? Sei lá, acho que a gente tá aí Ai, Poxo, pela mão de Deus Vamos Vamos embora Peguem-se, estamos Estamos passando de umaaznerra Muito difícil As internas nos falam Acredits� Estamos batendo Corre, caramba Socorro, tudo bem Corre, corre Corre, corre Não, 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 não. Não, 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 não. Mas quem contou que moramos aqui? Quem? Semana passada recebemos umas ligações muito estranhas. Umas garotas queriam as entrevistas. Ah, só você. Vem aqui. Não, não. Não me diga que você não falou com elas. Não diz que fui eu não, hein? Não, não, não. Eu nunca dei um endereço daqui. Eu posso ter dado o telefone, mas o endereço nunca. Então como você explica tanto jornalista, tanto paparazzi lá fora? Não sei, vai ver. Pensaram que era o casamento de alguém? Como assim? Pensaram que tinha uma recepção, mas eu não sei como souberam. Ai, já chega. Já chega, por favor. Calem a boca, já basta. Com certeza foi a Fabiola. Ela quis se vingar do poncho. Pois pra mim... E aí